Ah, hoje eu tô mais animado que o desenho que já é animado. Que felicidade toda é essa, pai. Achou dinheiro no bolso, na calça? Só se for na calça dos outros, né? O American vive duro. Eu não posso dizer o mesmo do senhor nessa idade aí, né, tio? Vem cá, vem pra filar boia, é? Não, não, não. Aqui ninguém vem filar boia, não, senhor. É que eu sou cuidadoso, eu venho aqui pra opinar sobre o brunch. Tá? E quem ama, cuida. Então eu devo ser muito amado, porque o que tem de gente tomando conta da minha vida, pelo amor de Deus... Por que você tá tão feliz assim, hein? Quando a Luciana chegar, eu tenho uma notícia sensacional pra vocês. Ah, não, não, não. Não mata gente de curiosidade, porque eu li que a ansiedade envelhece. Então o senhor já é bem ansioso, né, tio? O senhor é um ancião, Zu. É o American. Idade é um estado de espírito, né? Estado de espírito? Mas não era só o Espírito Santo? Eu tenho prova de geografia hoje. Será que isso vai cair? As suas notas é que não vão cair. Elas já estão lá embaixo. Eu quero saber quando é que o café fica pronto. Meu olho já tá fechando aqui. Ô, Big Head, tu é folgado, hein? Quando eu era pequeno, eu já ajudava a sustentar os meus irmãos mais velhos, porque eles são vagabundos. Então deve ser de família, hein, folgado? Vai zoando, vai, Michelle. Que quando você sair da escola, eles também vão ficar te cobrando pra você arrumar emprego. Quer dizer, se você sair da escola, né? Os dois, para de brigar agora. Não, ó, galera, se liga. A Michelle é novinha, mas com o tempo ela vai ficar mais esperta. Por que o senhor não ficou? Américo gargalhando, gente? Qual é a desgraça da vez? Por que desgraça? Ah, porque pobre quando ri é de nervoso, né? Não, acontece que o Américo tem uma grande notícia pra nós. Jura? A Américo vai ser parada, a Luciana vai sair dessa casa e vai sumir no mundo. Bom dia, família. Bom dia. Bom dia, Roquinho. Gente, estão preparados pela notícia que eu tenho pra dar pra vocês? Consegui uma entrevista de emprego. Oi, Rochinho. Oi, Rochinho. Oi, Rochinho. É, tá rindo de quê? É de felicidade, né? Não, é de nervoso mesmo, só de pensar em você trabalhando. Ai, para com isso, seu Lindolfo. Mas que maravilha, Biloquinho. Essa entrevista é pra quê? Ainda não sei não, Luciana. Sei que vai ser num prédio comercial, não é que é de prédio de alto padrão, né? Ih, lá vai o Américo baixar o padrão do prédio. Tá bom, eu preciso ir porque eu tenho meditação no parque. Eu tô treinando o poder da mente. Ah, com esse cabeção aí tem que treinar mesmo o poder da mente. Bastante. Então aproveita, amiga, aproveita. Já que você tá envolvido nessa vibe, né, Tico? Fala, né? Vibe, vai, vai. Vibe de Hare Krishna, essas paradas aí. Faz uma meditação pro teu avô melhorar do toque, né? A saudade do meu brother Rodolfo tomar café da manhã aqui com a gente em casa, né? É, ele fala como se a casa fosse dele. Olha aqui, vou refrescar a sua memória. Não é. Agora a proprietária teve razão, hein? Ô, Miguel. Hã? A sua família não precisa de meditação, não. Precisa de medicação. Ô, crianças, ó, vamos embora que eu tenho hora, tá? E, Biloco, vai com tudo porque eu acredito em você, amor. Eu também. Também acredita em mim, filhota? Eu também tenho hora. Vamos que eu te levo, Michelle. Eu tenho que cuidar dos meus carros. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos.